Romeu, ouvir a lata atrapalhado. Versão brasileira Sigma. Oh, Romeu, 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 Romeu. Toque, 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 quem está aí? Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Toque, 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 quem está aí? Quem está aí? Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Todos olham pra mim querendo ser iguais e eu querendo sempre mais, mais, mais. Eu sou o Romeu, todas querem me amar. Eu sou o Romeu, em meus braços querem estar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. O Romeu, 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 Romeu. Vamos lá, garota! Um, dois, três, olhe bem para mim. Quatro, cinco, seis, vida boa é assim. Banho relaxante, gosto de tomar. E para completar, garotas, 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 garotas. Tenho tudo e nunca preciso esperar. Todas elas querem namorar. Eu sou o Romeu, meu negócio é amar. Eu sou o Romeu, todas querem namorar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu. Sou o Romeu, o Romeu, o Romeu, o Romeu. O Romeu, o Romeu, o Romeu, o Romeu, o Romeu. Eu sou o Romeu. Mais que... aí! Nossa, que,ensen redes. Que nojo. Amigos, o que vocês viram agora não foi um sonho não. Aquela era minha vida. É, minha vida. O que eu quero que vocês entendam É que aquela era a minha vida Até outro dia É, até outro dia eu tinha tudo o que vocês possam imaginar Eu levava uma vida muito boa Então, de repente Mal educados É, naquela família eu era o bichinho de estimação favorito Mas aí eles venderam tudo o que tinham e foram morar em Londres Aquelas crianças bobas Elas se cansaram de mim E aí decidiram arrumar um novo cãozinho em Londres Novo cãozinho e uma ova Eles me largaram lá sozinho com aquele empregado da casa E aquele preguiçoso me jogou aqui na rua E depois ele sumiu do mapa Esse lugarzinho é um lixo Vocês estão entendendo? Não tem nem banheiro aqui Onde é que eu vou fazer xixi? Mas tudo bem A vida é assim Uma hora você tem tudo E na outra hora não tem nada O que você está fazendo aí, hein? Seu tampinha Tá com sede, é? Senhor Veja bem, senhor Que papo é esse de senhor, hein? Você é tão metido a besta que não pode nem falar como um cachorro de verdade, hein, seu fresco É que na verdade eu... Escuta aqui, ô estranho Você está querendo levar uma bifa, é? Está com sede? Você quer tomar água? A sede bateu? Essa torneira é nossa Ninguém toma sequer uma gota sem a nossa permissão O herói inglês e o guru aqui é que mandam Com licença Ah, seu pedaço de nada já podre Ah, você não estava lá todo colgado dormindo em cima dos camis, não, hein? Eu estava sim Mas olha só, cavaleiros Aí Ei, pessoal Por que esse almofadinho está chamando a gente de cavaleiros, hein? Minnie Ele está falando com a gente E você é uma gata Então fica na sua, tá legal? Não tenta ser um cachorro, não Oh, Interval Por que você não cala essa sua boca? Vê se fica na sua Aí, ó, vamos logo Dinheiro, passa aí, vai Dinheiro? Mas... Mas como assim, dinheiro? Os ossos, seu idiota A gente está querendo os ossos É a nossa moeda do pedaço, sacou? Olha só E aí? Eu já vou embora, tá? Me traga uma faca Vamos dar uma lição nesse cara Não, peraí Calma, calma, calma Chefe, chefe, chefe Vamos usar logo uma espada Uma faca não é nada Não bota medo em ninguém Ei, ei, ô, Guru Esse meu punho aqui pesa uma tonelada Deixa comigo Eu cuido dele Tem que eu der um morro Quer saber o que eu acho? Vamos usar uma tesoura nele Nossa Esses caras são um bando de tapados Dá licença Pessoal Olha só Vocês nunca chegaram a machucar ninguém de verdade, não é? Tem razão Ainda não Mas... Vamos começar com você Não, 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 pessoal Para, 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 pessoal Para, 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 pode parar Para, para tudo Não é sério Olha só pra vocês Vocês não parecem valentões Vocês sabem como valentões são hoje em dia? Sabe como eles são? Vocês estão até parecendo aqueles vilões de novela mexicana As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis Vamos dar uma incrementada, pessoal Vamos esquecer o passado A vida passa bem rápido Como assim? Eu posso dar uma mãozinha Eu posso dar um visual novo para vocês Eu posso dar um estilo novo e único Mas o que esse folgado aí está querendo dizer, hein? Vocês entenderam? Alguém entendeu alguma coisa? Eu não estou entendendo nada, chefia Olha só Eu vou dar um jeitinho no visual de um de vocês Só para mostrar como é que vai ficar Se vocês gostarem, me deixam ir embora E se não gostarem, podem me fazer em pedacinhos Pode ser? Ah, vamos Me dê uma chance Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Eu já sei Ele, ele, ele Não, não, não Eu não Eu não quero ir Vamos lá, covarde Não enrola, não Vai, você é o que mais precisa aqui Vamos lá Anda logo, vai É isso aí Lá vou eu Eu vou conseguir Deixa eu ver Olha só O intervalo está parecendo um cachorrinho de madame Então, próximo Então, vocês gostaram? Já sei É claro Essa é a primeira vez que a gente come uma coisa tão gostosa assim Uh, que nojo Cara, onde é que você estava esse tempo todo, hein? Ai, Romeu Que outro tipo de esquema você pode ensinar pra caras como a gente? Toca você, uma gata Negócios 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 Pensem, pensem, pensem nisso E sabermos um negócio que, que atrai a cães como abelhas numa colmeia Assim vamos ganhar dezenas de ossos e vamos poder usar toda a nossa riqueza pra fazer esses canos ficarem bonitos Eles vão ficar fantásticos, meus amigos Vamos viver a vida Pensem nisso Não teremos mais que viver nessa sujeira Um negócio Que tipo de negócio pode render tanto pra gente desse jeito? Ah, um salão O salão do Romeu Yeah, yeah, yeah Vamos! Vamos lá, meu amigão Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Nós não vamos rastejar Vamos voar Vamos lá Vamos lá A vida tem que ser alegre e divertida Eu quero estar um passo à frente que o mundo me siga Oh, 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 oh Perante a nossa força não há quem não se iniba É Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Yeah Vamos lá Yeah, yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Não desista É só você querer Vamos, baby Eu disse Vamos, baby Não desista do seu sonho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corte curto ou chanfrado Você pode até deixar arrepiado Corte o bigode com cuidado O cabelo eu vou cortar Eu quero estar um passo à frente que o mundo me siga Hop, hop, hop Perante a nossa força não há quem não se iniba É Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá É, revente Yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Yeah, yeah Não desista Nossas caudas se erguerão Nossas caudas se erguerão E aí É, 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 é É, é, é Não negue seu apoio. 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 Eu estava ensaiando e então nós só dançamos um pouco. Você até que dança bem, mas foi só isso. Não é pra ter ideias. Mas eu, é, peraí. Não! Puxa, eu tô amando. O Romeu tá apaixonado! Eu tô amando, eu tô amando, tô amando, tô apaixonado. Nossa, o amor dói. Nossa, o que você tá pensando, cara? Aqui não tem desconto, não. Ninguém é papai noel. Vai pagando um ovo. Bom, primeiro vamos começar com o corte de cabelo e depois a base. Feboso, como sempre. Ficou divino. Jairo, o ajudante do Charlie tá chegando! Não, 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 não! Que silêncio. Ele cuspiu. Salve o Charlie. Salve! Tá, tá, salve o Charlie. É sempre assim. Tá, tá, tá. O que é que temos aqui? Ah, é do Aguimão de Tesoura, um espelho. Isso aqui é uma estátua. O que é isso aqui, seu filho de um barbeiro? Ah, é um salão. Um salão de beleza? Então vocês abriram um negócio novo aqui. Diga uma coisa. Vocês têm permissão do Dom Charlie? Nenhuma, nenhuma, né? É, é, sabe, Chai, no, a gente nem lembrou de fazer isso. A gente esqueceu completamente. Quase. Seus filhotes de uma amnésia. Vocês sabiam que hoje é sexta-feira? Dia de pagamento. Pela proteção do Dom Charlie. Vocês querem saber de um negócio? Mesmo eu sendo o braço direito do Dom Charlie, eu também tenho que pagar pela proteção dele. Chai Nu, meu caro, meu querido Chai Nu, a gente ia procurar você assim que fechasse o salão. Ah, mas é claro que iam. Um salão. Eu também vou querer. Dá um tapinha no cabelo. Claro, claro, senhor. Com certeza. Claro, claro. Pode vir. Senta aqui. A gente não vai cobrar nadinha pelo seu corte. Não vão cobrar nada. Gosto desse tratamento de rei. Tô limpando. Peraí. O que é que tá acontecendo? Ai, ai, ai. O que é que tá acontecendo? E onde está todo mundo? Peraí. Por que estão todos cuidando desse palhaço? Mas quem é o encumadinho aí, hein? Cuidado, cuidado, meu. Você não sabe quem ele é. Não me interessa. Pra mim é um palhaço. Ele é o Chai Nu. Ele é o Chai Nu. É o braço direito do Tom Charlie. Se você mexer com ele, é a mesma coisa que mexer com o próprio Charlie. E a gente tá cortando o cabelo dele de graça pra deixar ele feliz. O quê? De graça? Só pode ser brincadeira. Ai. Pode ir parando. Onde estão com a cabeça? Quem falou que cortamos de graça? Nada de corte de graça aqui. Cai fora. Cala a boca aí, encumadinho. Sabe com quem tá falando? Vai querer me cobrar? Tá querendo que eu te parte os ossos, hein? Se o Tom Charlie ficar sabendo o que tá acontecendo, ele vai te usar como penico. Ai, meu cabelo. Meu cabelo. Quem você pensa que é, mané? Vai falar pra esse tal de Charlie que o Romeo não fica jogando nenhum osso pra cachorro louco. Agora vai embora. Vai embora? Ah, peraí, mãos de tesoura. Deixa pelo menos eu terminar o meu corte, vai? É que eu tô me sentindo bem incompleto. Cai fora. Hein? Sai daqui. Filho de um cão. Como é que você se atreve? Espera só até o Tom Charlie saber o que é que você fez comigo. Ah, ninguém mais tem respeito por mim. Mas será possível que não tenha mais gente decente nessa cidade? Tudo bem, já chega. O show já acabou. Voltem ao trabalho. Eu vou voltar pra cama. Ele não sabe tudo. Não consegui pregar o olho a noite inteira. Acorda, ô belo adormecido. Acorda aí, ó. Aí, esperto. Cadê os ossos que a gente ganhou esse tempo todo, hein? Entrega aí. A gente vai ter que pagar a taxa pro Tom Charlie. Ah, que engraçado. Vocês são uma piada. Olhem tudo isso aqui. Como é que vocês acham que eu paguei pra deixar esses canos assim? Com esse visual, com cara de casa. Pensem bem. Eu paguei com os nossos ossos. Ei, quer dizer que não sobrou osso nenhum? Nenhum? Nenhum. Qual é, pessoal? A gente não ganha nossos ossos suados pra ficar pagando por proteção. Esse cara não sabe o que tá falando e eu vou cair fora daqui, guru. Adeus. Adeus, chef. Vocês são idiotas. Deixem de ser amadores. Não adianta nada fugir. O Tom Charlie vai achar a gente. Não importa onde a gente for. A gente tá ferrado. A gente não pode fugir dele. A gente não tem escolha. Quer dizer, a não ser que a gente vá até lá e peça misericórdia de joelhos. É isso aí. Vamos nessa, então. Antes que o Charlie deixe a gente oco como tambores e a nossa orquestra comece a tocar. Mas afinal, quem é esse tal de Charlie? Ai, tô chegando de pãos vazias. Eu só espero que o Tom Charlie não me transforme numa omelete. Eu devia ter trazido o dinheiro do Tom Charlie quando ele pediu. Ai, como o Tom... Eu falo pra todo mundo pagar as taxas em dia, mas ninguém me escuta, né? Eu acho que a minha barra vai ficar limpa. Ai, quanta gente é reunida. Será que o bicho tá pegando? O que será que aconteceu agora? Por favor, Tom Charlie, por favor. Por favor, me ajude. É que minha vida está em perigo. Não se preocupe. Você pagou as taxas no prazo. Com a benção do Charlie, todo cão tem seu dia. Vá em paz, meu rapaz. Vai. Oh, Tom Charlie. Salve, Tom Charlie, o grande. Salve, Tom Charlie. Salve, Tom Charlie. Salve, Tom Charlie. Eu gosto. Ao contrário. No leste, ou no oeste, Charlie é o The Best. Charlie, esta semana recolhemos pouco. Seu grande inútil, seu burro imbecil, sai da minha frente. Ainda. O que é o burro imbecil? Ainda não me lembra. O que é o burro imbecil? O que é isso? O que é isso? O que é o burro imbecil? O da sua Netflix? O que é o burro imbecil? O que é o burro? Não me pagaram ainda Saco de fulgas, seu inútil O que foi fazer lá então? Você volta aqui com meio forte de caveiro e sem o pagamento Como é que o meu braço direito deixa isso acontecer? Tom Charlie, com sua licença Mas é que o guru e a gangue dele estão aqui Sai daqui, sobe da minha frente, seu saco de fulgas Vai cuidar dos meus ossos Volte agora mesmo para o seu poço Anda! Vai logo! Fora! Lápido! Entre Salve, Charlie As Panteras Essas são as minhas Panteras As Panteras do Charlie Piadinha Apresentações Silky Sunita Nylon Aline Oliester Padmini Oh, vocês nem imaginam como essas três Panteras são perigosas Entenderam? Oh, mas Don Charlie Se não é isso, eu digo De cabeça para baixo Quem quer ser o primeiro a apanhar das minhas lindas Panteras? Soso Unidulite Salabe conversation Minha mãe mandou escolher você Ah, espero que ninguém tenha visto Isso, mas que lugarzinho também eu fui escolher para tirar um roco Ai, ossos As panteras Shainu, Shainu Vem, charmoso Lindo, me segue Me segue, me segue, Shainu Voz macia Palavras doces Acho que eu estou sonhando O que é isso, hein? Por que estão brincando assim comigo, panterinhas? Lindo, charmoso, Shainu me segue Já que estão aqui, por que a gente não aproveita? Ah, panterinhas Ah, panteras Acabem com esses quatro aqui Vim Salve, Charlie É o meu O cabelo Nossa, que personalidade Que nojo O que? Nada, Charlie Eu trouxe o pagamento da proteção Eu consegui É meu e dos meus amigos Olha, ele conseguiu É, conseguiu Quem é você? Apresente-se Eu sou amigo deles Meu nome é Romeu Romeu? Como assim Romeu? Essa foi muito boa Não, não O nome é tipo Romeu Entendeu? Romeu É a mesma coisa Romeu, Romeu Tá bom, tá bom Pode ser Charlie Eu vim de longe Só pra Só pra poder falar com você E eu tô o teu fã número um Por favor, me solta Eu gostei Um fã Ok, ok O Charlie tem fãs por toda parte Eu gosto disso Dá licença Será que a gente pode ir embora? Por favor Escute, Romeu Você é novo aqui Coloque uma coisa na sua cabeça Eu sou Uma pessoa perigosa Sou tão perigoso Que às vezes Chego a ficar assustado Comigo mesmo Se você se meter com o Don Charlie Será o seu fim Agora saia Parado aí Você é meu fã, não é? Toma Eu vou autógrafo Vai em paz, meu rapaz Obrigado 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 Não Don Charlie Don Charlie Puxa em lua Agora já era Don Charlie Don Charlie Don Charlie Don Charlie Devagar Devagar Ai, Dom Charlie, peraí, é ele, é ele, é esse gremqueirinho aqui, foi ele que me expulsou de lá, foi ele que não deu dinheiro na proteção, Dom Charlie Seu saco de pulgas, está tentando me enganar, seu grande mentiroso, olha ali o dinheiro Salve, Dom Charlie, salve, Dom Charlie Salve, Dom Charlie Cai fora, cai fora daqui Cai fora, todo cão tem o seu dia, um dia também eu vou ter o meu Mas, que gente sem noção Nossa, a gente teve sorte de escapar, hein É, foi por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo que a gente conseguiu escapar Gente, eu acho que está tudo bem quando acaba bem Se esconde Pessoal, o que é que foi? Aquela era a carrocinha De vez em quando, eles passam aqui no pedaço E pegam alguns cachorros que andam pelas ruas Eles são colocados na carrocinha, são levados embora E depois, a gente nunca mais ouve falar deles Ai, que foi? Foi só o rato, foi o rato, só isso Pessoal, me desculpe, mas eu estou indo embora Tchau Bastou um encontro com o Dom Charlie Pro cara perder o juízo completamente Mas que coisa, viu? Oi, eu sou Romeu Não, obrigada Desde que te vi daquela vez Não consigo parar de pensar em você Eu, eu acho que estou me apaixonando Olha, eu não estou brincando Estou apaixonado por você, de verdade E eu faço qualquer coisa para provar Só dizer, qualquer coisa Qualquer coisa? Qualquer coisa Já que é assim Eu danço no Clube Moonlight uma vez por semana Amanhã é meu show Então, se você está tão apaixonado quanto diz Você vai subir no palco Na frente de todos E dançar comigo É só isso? Tá bom, fechado Espera aí, espera aí Qual o seu nome? Laila Espera um pouco Espera um pouco aí Espera um pouco, Romeu Romeu Dá para dizer onde você está levando a gente, cara? Muito fuga Ai, mala Aí, ô cara Desembucha logo Por que você está andando cheio da moral, hein? Você está muito esquisito hoje Você está todo cheio de graça, né? Por que você está se achando assim? Escuta, pessoal Pessoal O Romeu está amando Ah, que buro Ah, é? Mas quem é ela, Romeu? Vem, gente Essa baranga Dá licença, um pouquinho Laila É linda Ai, ai, caramba Quem tirou a cadeira que estava aqui? Ah, Laila Você não está batendo bem na cabeça, não Oh, você ficou louco Seu pulgento Não podia ter achado outra garota, não, hein? O Dom Charlie é louco por ela Ela é namorada do Charlie? Claro que não Ela nem olha para aquele cachorro sarnento Mas como o Dom Charlie é louco por ela Ninguém se atreve a falar com essa garota, entendeu? Todo mundo aqui tem medo Só um louco para contrariar o Dom Charlie, seu otário Mas você é louco, né? Escuta aqui, amigão O Charlie vai arrancar o seu couro para fazer tamborim Quer saber de uma coisa? Você já era Você está maluco Você vai acabar morrendo na sarjeta, Romeu Hum, hum? Laila, eu amo a Laila Ela vai dançar pra mim Mas não tem bom que eu não tenho a honra de ver a futura senhora Charlie Muito bem Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vou dançar Hoje eu vou dançar O seu coração O seu coração eu quero hoje Hoje eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu 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 dançarei Um ritual com cuidado Sonhos despertarei Corações apaixonados Um sorriso alimentando Paixões Vem comigo transportar Emoções Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Te dou meu coração Oh Laila, oh Laila Oh Laila Vou dançar Vou dançar Eu vou dançar Com você Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vou dançar Hoje eu 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 vou dançar o que é isso vai lá vai lá vai lá gente vai me solta é o meu você já era escapou antes mas hoje o charlie vai dar um fim você eu estou gostando agora você sabe o que acontece com aqueles que se atreve a dançar com a minha lá por favor então você quer dançar quer ser o michael jackson por que eu pergunto por que loila não me ama é um cara sarado bonitão herói durão por que ela me trata tão mal por que ela dança com esse idiota está tudo bem até que eu sou bonitinho olha só isso eu sou um cara tão bonito comparado a mim todos são feios mas perto da loila eu sempre falho o que é que eu faço o que é que eu faço panteras é o fim pra ele ai charlie para por favor para eu não sabia que você gostava tanto da loila eu sou novo aqui se você quiser eu posso fazer a loila se apaixonar por você panteras panteras parem eu digo esperem isso que você acabou de dizer por favor repita peraí peraí olha charlie se eu imaginasse que você gostava tanto da loila você acha que teria ido dançar com ela olha só não se preocupa eu sei como conquistar mulheres não fica preocupado não eu vou conquistar a loila para você só preciso de um tempinho você tem a minha palavra de que a loila vai ser a sua namorada olha aqui senhor espertinho eu mesmo eu não consegui impressionar ela com meu visual lindo de morrer porque um sapento como você consegue tica tica panteras é o fim não por favor escuta só um pouquinho você conhece muito bem as garotas elas gostam de se fazer de difíceis mas não se preocupe um grande chefe como você deve ter muitas outras preocupações deixa que eu vou cuidar dessas coisinhas pequenas agora por favor me deixa ir e eu prometo que vou fazer da loila a sua namorada muito muito em breve deixa essas bobagens para as criaturas insignificantes como eu relaxa charlie calma desculpa eu estou um pouco nervoso só isso ok ok se a loila acabar sendo minha namorada eu não vou fazer picadinho de você tá bom mas todavia entretanto se você não fizer o que prometeu imagina charlie então será o fim o fim o fim o fim Cara, você não tem chance nenhuma Você não vai convencer a Layla a namorar o Charlie Escuta aqui, toda manhã passa um trem aqui Levando mantimentos para o extremo sul do país Já está tudo arranjado, entendeu? Suba nele e suma daqui Quando você chegar ao extremo sul, pegue o barco a vapor que vai para as ilhas Andamão Se você tiver sorte, o Dom Charlie nunca vai encontrar você Adeus, Romeu, bom voyage Oh, Romeu Vai lá Calma aí O Charlie Ei, vê se se controla e trate de mandar a Layla embora Vai Tá, 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 tá Ah, ah, oi Então, você não vai me convidar para entrar? Não, manda ele embora, vai Não, quero dizer, sim, 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 entra aí Pode entrar Belo lugar esse aqui Ouvi dizer Que você tem dedos mágicos Faça-me ficar como nos seus sonhos Quero ficar parecida Como você me vê neles A Layla do Romeu É, agora é o fim Você é o meu amor 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 Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei Que bom que eu lhe encontrei, que bom que eu lhe encontrei Eu posso ver no seu olhar, porque eu fui me apaixonar Você é tudo que eu sonhei, você é tudo que eu sonhei É o amor que eu procurei, que bom que eu lhe encontrei Linda. A Laila do Romeo. Você não quer me acompanhar até em casa? Eu vim. Você é meu bem Pra sempre, pra sempre Muito bem, todos preparados, agora! Vai! Uiva! 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 Farem com isso! Começaram de novo! Três e quatro e cinco... Seis! Eu consegui! Uiva! Uiva! Parem! O que está acontecendo aqui? É o esporte mais popular aqui Aquele que acordar o maior número de humanos com o seu uivo ganha o jogo E o Romeo também! Romeo! Romeo! Vai lá, Romeo! Não, 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 esqueçam, esqueçam, não, 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 esqueçam, nem pensar Vai lá Faça isso Ganhe por mim, Romeo Essa brisa longe levará a minha timidez Essa brisa longe levará a minha timidez Quando eu vejo você Quando eu vejo você Quando eu vejo você Sinto que o amor encontrei Oito, nove, dez O Romeo ganhou! E é o novo recorde! Você ganhou meu coração Ou com carinho lhe entregar Venha correndo para mim O meu amor eu vou lhe dar Você é tudo o que eu sonhei 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 O amor eu encontrei Foi divertido, né? Então eu acho que... Por enquanto... É boa noite Na primeira vez que nos vimos Você quis me beijar depois da dança Você lembra? Na próxima noite de lua cheia No mesmo lugar E desta vez Não vou dizer não Eu prometo Tchau Tchau Tchauzinho? Mas pra quê? Caramba! Caramba! Não chega de mansinho assim, não! Tá fazendo o quê aqui? Então, seu cãozinho casanova Você já marcou o encontro pro Charlie? Já marcou, já marcou, já marcou, já marcou? Fala, 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 fala! Peraí! Eu marquei, eu marquei pra... Amanhã! Amanhã? Amanhã à noite! À noite? Praça Central! Praça Central? Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui Então tá acertado Então eu vou acreditar e... Vou dizer isso lá pro Charlie Esse lance tem que rolar amanhã à noite mesmo, viu? É bom você ter certeza disso É claro, é claro Vai lá contar pro Charlie Pode deixar que eu vou cuidar de tudo pra ele Só me faltava essa Agora virou um barbeiro cupido Seu ajudante inútil O que foi que eu disse? Não, eu não disse nada É que eu... Eu adoro ser útil Só isso É... A gente se vê Eu sei, a gente se vê Eu já sei Ué, pessoal Me solta aí, vai Vocês ficaram completamente malucos Se o Charlie descobrir esse plano Ele vai acabar com a minha raça Chega, de xilique Calma Só tem que usar essa manta E agir como a Laila na frente dele Só isso Escuta, Romeu E se ele... Cala a boca Escuta A Laila Você só tem que insultar ele uma vez Tem que humilhar ele tanto Que ele nunca mais vai querer pensar em ver você Ela, de novo Entendeu? Ah, sim Eu vou acabar morrendo Escuta aí Você vai fazer e pronto Já falei Você tá surdo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Já faz muito tempo Que você quer ser uma de nós Não é mesmo? Essa é sua chance Se você conseguir fazer isso direitinho Nós faremos uma coisa pra você Tá bom? Aceitaremos você no grupo Um cachorro O Charlie O Charlie tá vindo Vamos esconder A gente tem que estar fora daqui É o Charlie É o Charlie Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Vai logo, anda Vai, anda logo, vai Vai Por que que eu fui me meter nisso? Meu amor Eu vou lidar Não negue Seu amor Não negue Seu amor Não negue Não negue Seu amor Para mim Não negue Para mim Laila Minha Doce Laila Sou eu mesmo É você de verdade É claro que sou eu Seu saco de banha Quero dizer Eu sou Laila Um presente Com muito amor Laila Eu sou Seu maior fã Não sou só um fã Eu sou seu maior fanático Piadinha Eu 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 amo você Já há muito tempo Mas você nem olha Para mim Laila Eu tenho um monte De pôsteres seus Nas paredes Do meu quarto Fomos feitos Fomos feitos Um para o outro Você aceita Por favor Ser a minha Namorada Vai logo Anda Namorada Difícil se enxerga Seu cachorro Sarnento Você já se olhou No espelho Hoje Você parece Você parece um macaco Beijudo Seu gordão Regão Velho gagá Você nem sequer Sabe falar com uma garota Só sabe balançar essa pança Por aí o dia todo Namorar com você Seria pior Do que ser atropelada Por um trem desgovernado E quer saber Você é tão feio Que eu não tenho nem coragem De olhar para essa sua cara De ser apopoe Ai que jojo Ela é maluca Agora ela já está exagerando E tem mais Você parece um completo idiota Como você pode Se quer pensar Que um dia Eu vou ser a sua namorada Você tinha que ser pendurado De cabeça para baixo E ser espancado Como você tem coragem Devia ser cortado em pedacinhos E ser servido de alimento Aos porcos Por que você não me quer? Por que você não me quer? Por que você não me quer? Ai, Laila, Laila Eu digo O que faço agora? A Laila Não gosta de cachorros bonitos Senão nunca teria rejeitado Um cão tão bonito quanto eu Como pode? Como? 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 Errou-me Você me enganou Ai, para Seu traidor Você prometeu que a Laila Seria minha namorada Banteras É o fim Ai, ai Charlie, a Laila concordou em encontrar você mais uma vez Banteras Pausa O que você acabou de dizer? Repita Eu vou repetir Escuta, Charlie A Laila concordou em encontrar com você de novo Na próxima noite de lua cheia Lá naquele telhado onde ela costuma ensaiar as danças dela Destino Ai, 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 ai E que adianta? A Laila vai acabar me rejeitando de novo Banteras É o fim Ai, Charlie, por favor, não Ela não vai fazer isso de novo Ai, ai Escuta Eu sei que o primeiro encontro foi um desastre Mas ela concordou em te dar uma segunda chance Ainda podemos dar um jeito nisso A esperança não é a última que morre O que te falta é só um empurrãozinho Você tem que impressionar a Laila como nunca Na minha frente Você tem que ser maneiro, Charlie Maneiro Maneiro? Como assim maneiro? Maneiro, Charlie, maneiro Garotas gostam de estilo, sacou? Estilo, você diz Estilo Eu sou cheio de estilo Eu? Ah, 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 ah Banteras É o fim Ah, 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 ah Charlie, por favor Eu vou te ensinar como impressionar a Laila Fica frio Eu vou te deixar maneiro Como assim maneiro? Ah, diga, diga Eu gosto disso Ah, quando sentir que a paixão não consegue evitar Se de nada vai lhe valer, você deve relaxar Maneiro, maneiro Você tem que ser maneiro, maneiro Você tem que ser Pare de ser bobo, joga esse jogo Você tem que ser quente conquistando essa gente Não seja tão durão, sinta com o coração As garotas gostam Meu coração quer vê-la o tempo todo Pra conquistá-la Eu preciso saber o que vou fazer Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Charlie com Laila Laila com Charlie Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Ela comigo eu vou levar O meu amor a ela vou declarar Nosso Charlinho bonitinho vai completar Para um grande amor Conquistar 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 Tem que aprender A amar 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 É Vamos lá Vem comigo, Panteras E daí? Se quiser uma garota, ela o fará girar Esse é o jogo e não para Se quiser uma garota, ela o fará sonhar E o coração dispara Eu sei que o amor já encontrei Laila é tudo que na vida eu sonhei Maneiro, maneiro Sou o melhor, eu sei Maneiro, maneiro Sou eu Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Laila terá que me dar o seu coração Se não acontecer, não terá o meu perdão Se não acontecer, não terá o meu perdão Eu vou ficar moderno Fica maneiro No coração de Laila Serei primeiro Vai lá Para um grande amor Conquistar Não sei se ele entende Tem que aprender A amar Longa vida ao Charlie Haha, yeah Quando sentir que a paixão Não consegue evitar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Olhem, sou maneiro Maneiro, maneiro Laila vai me amar Maneiro, maneiro É a escola do amor, baby Essa é a regra Relaxa, Charlie Maneiro Noite de lua cheia Hoje é a noite do meu grande encontro com a Laila E para o Charlie Um grande momento com a Laila O Charlie pode chegar a qualquer momento Tá bom, pessoal É isso Eu vou contar toda a verdade pra Laila Hoje à noite Toda Aí, seu maluco de pedra Ah, já esqueceu, é? Vou avisar só mais uma vez Some daqui Não, Guru Eu amo a Laila Eu não posso mentir pra ela Carri, ô cabeçudo Se o Dom Charlie souber disso Você Eu não confio no Charlie Não me importa Tanto faz Eu quero contar toda a verdade pra Laila Oh, Romeo Oi, Romeo Nossa, como é bom Cuidado Oi Eu Essa é a noite Do nosso primeiro beijo Sim, amigo Au O que disse? Eu quero dizer Uau 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 Você está um espetáculo Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor É que É que Laila Eu tenho que te contar uma coisa Sabe É que, na verdade Eu queria... Não olha. Você é meu bem Pra sempre, pra sempre Olha só! O que que eu tô vendo? Ficou com ela, hein? Chaynu, dancei Você já era o Romeuzinho! Você quebrou um trato! Enganou todo mundo aqui! Você enganou principalmente o Charlie! Espera aí, Chaynu! Você fez um trato, prometeu pro Charlie Que faria Laila namorar com ele E pelo jeito isso não vai acontecer! Você acabou roubando ela pra você mesmo! O quê? Do que ele está falando, Romeu? Escuta, minha ex-cunhada! Esse aí é um conversinho de mão cheia! Conta pra ela! Por que que tá me olhando com essa cara? Romeu... O que ele falou é verdade? Você prometeu ao Charlie Que eu seria a namorada dele? Laila, eu posso explicar É que eu não tive escolha Sim? Ou não? Não... Sim... Mas eu posso explicar Tá vendo? A verdade tarda, mas não falha A partir dessa noite eu nunca mais quero ver sua cara de mentiroso Laila? Laila, por favor É... É que eu... Não é bem isso, espera um pouco, Laila Agora você só levou um tapa! Espera só até o Charlie saber disso! Você já era! Fica esperto que você terá uma roubada! Ninguém mais cumpre o que diz Deixando a Laila no telhado! E avise a sua mãe que o Shainu esteve aqui E tenho dito! Corre! 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 Você! Você! Você é um idiota! Por sua culpa! Agora todo mundo tem que correr! Ah! Eu não acredito! Corre! 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 Momial! CanteMAN! Pessoal! Corre! Oxeos! Oh, oxe! Oh, oxe! Oh! Ah! Fui mal, fui mal Roderas, ataque! Ataca! Pessoal, eu diria que elas são demais Foi só olhar pra você e eu conheci o amor Eu descobri o verdadeiro amor Esse amor que é uma coisa de louco e tomou conta de mim Poderia até morrer por você, meu amor Eu descobri o verdadeiro amor Mas onde é que foi parar essa gata? Ah, mas é só um rato, o que será que ele é? Seu canguruzinho, que jogo é esse, afinal, hein? O que você quer? O que foi? O que foi? Mas o que é isso aqui embaixo? Pra que é que serve esse xixi? Xainu! Tchauzinho! Ai, caramba! O que é isso? Ai, acho que é meu filho! Minnie, 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 eu vou pegar você! É, toca aí! Ouviu? Oh, não! Oh, miau! Desta vez não vou poupar você! Se você for um filho de um cão, tenha coragem e lute comigo! Vamos lá! Me faça feliz! Você acha que um saco de pulgas ridículo como você ama a Laila mais do que o Dom Charlie? É claro, Charlie! Eu amo a Laila um milhão de vezes mais do que você! Como você ousa! Como que foi, Charlie? Se chegar a tocar em mim, eu vou fritar você numa omelete pra eu comer no meu café da manhã! O que foi? Vamos lá! Você primeiro! Nada disso! Você primeiro! Não, você primeiro! Não, você! Você primeiro! Você primeiro! E se você tocar em mim, cara? Vai lá! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Ai! Você primeiro! Tá tudo bem, então! Tchau, tchau! Nananana! Tchau! Mamãe! 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 É... É... Chegou a minha hora. Vamos lá, vamos lá. Temos muitos cachorros para recolher. Fica de olho naquele lá na sombra. Ele tem dado muito trabalho para a gente. Mas onde será que ele... Daquele lado, olha lá, olha lá. Ali, atrás dele. Ele deve estar por aqui. Não deve ter ido muito longe, não. Fique de olhos abertos. Ele tem que estar por aqui. Mas onde será que ele se meteu? O quê? Vem cá, vem cá, calma. Nossa, que fedor. Vem correndo daqui. É o Charlie. Pega, pega. A carrocinha. Só se corre tão rápido duas vezes na vida. Numa corrida olímpica ou correndo da carrocinha. Calminha aí, bichão, calminha. Esse está preso. Deixa ele escapar. Vambora. Não tem mais por aí. Ainda tem espaço para colocar um montão. Vamos continuar procurando. É o Romeo. É o Romeo pegar o Romeo. Essa mão... Quieto. Que isso? Que isso, cara? É o Romeo? Mas como é que eles pegaram o Romeo, cara? O Romeo foi pego por minha causa. Olha isso. Não é mesmo? Olha, não foi culpa minha. Ai, coitado. O Romeo... Didáceo em duplo. Os caras da carrocinha me encurralaram e estavam para me pegar. Mas o Romeo pulou na frente e me tirou de lá. Escutem aqui, seus pestes. Tirem do caminho o humano que está vigiando. Eu aqui cuido do resto. Vamos! Vamos! Você? agora não tem a dom charlie está em cena fique na paz meu rapaz não é o seu dinheiro trabalhando o charlie o charlie carrocinha Carrocinha. Vamos lá, Charlie! Mas... Onde é que eu vou arranjar um grampo? Salvo por um fio. Abra, princesa. Eita! Oh, meu catalo! 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 O que foi? Não está feliz, meu aprendiz? Obrigado, Charlie. Obrigado por me salvar. Não, Romeo, não. Eu é que tenho que te agradecer. Você foi lá e me salvou da carrocinha. Mesmo depois de tudo que eu fiz. Romeo, você é uma figura e tanto. É, pode crer. Eu não odeio ninguém, Charlie. Eu só amava a Layla. Só isso. Mas agora... Eu acho que eu a perdi. Eu não posso viver sem ela. Eu não posso viver sem ela. Mas... Tudo bem. Muito obrigado por tudo. Mas eu acho que eu tenho que ir embora daqui. Por favor. Por favor. Romeo, não vá embora, não. Romeo, escuta. Não se preocupe. A fila anda é assim mesmo. Amigão. É isso aí. A vida é assim. Elas vêm e elas vão. Para! Corta essa! Eu não quero saber de mais nada. Me deixem ir embora. Sem a Layla na minha vida, nada tem sentido. Romeo... Romeo... Eu vou sentir sua falta. O que fazer? Como eu vou viver? Como eu vou viver? Sem você? Meu amor... O que fazer? Da vida sem você? Meu amor... Seu cabeça de magre! Estava fugindo com o rabo entre as pernas! Seu peste! Romeo... Layla... Escuta, Romeo, você é um grande tolo! Você está deixando sua amada Layla para trás! Mas, Charlie... Eu... Eu enganei a Layla! Oh, gente sem noção! Seu amor era verdadeiro, então como pode ter enganado? Ah, Romeo, eu contei tudo pra Layla! E ela entendeu a história toda! Você é o maior tolo que eu já vi! Mas, mesmo assim, a Layla ama você loucamente! A Layla é sua! Ela é só sua! Não é do Nick! Não é do Dick! Ela é só sua! Piadinha! Mas, verdade! Vai! Vai com ele Layla! É! Vai lá Layla! Vai! Coragem! Vai lá! Vai! Onde foi que já viço antes? Ah! 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 Cadê? Cadê? Ei! Essas coisas são assim mesmo? O que a gente pode fazer, hein? Eu te amo! Ah! Final feliz! Uaaaau! A vida que eu levo Não quero outra igual Com você me sinto tão feliz Sei, é o amor Romeo É isso, sou o Romeu, baby! Você pode assim me chamar, sou o Romeu, sou eu!